Ah, deixa a gente chamar sua atenção agora para um fenômeno que está atingindo uma linda praia do Rio de Janeiro. É que o mar, gente, está engolindo um distrito, o distrito de Atafona, que pode desaparecer do mapa. Cerca de 500 construções já sumiram entre as águas. Nossa equipe foi até lá conhecer as histórias de quem vive neste lugar de futuro incerto. A gente não consegue olhar para isso e dizer, olha que lindo. Não, não é. A gente não tem aquele planejamento de estar pensando lá na frente, né? A gente deixa acontecer. Não tem como fugir, fugir da natureza não tem como mesmo. É mais um dia que nasce nesse lugar de futuro incerto. Por aqui, só quem sabe o dia de amanhã é o mar. Nossa equipe viajou até o distrito de Atafona, no norte do estado do Rio de Janeiro. São quase 400 quilômetros de distância da capital. Aqui, vivem pouco mais de 6 mil habitantes, número que encolhe ano após ano. Assim que a gente chega na praia de Atafona, a gente percebe que o cenário é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no litoral do Rio de Janeiro. Por aqui, não é a beleza natural que chama a atenção, mas sim os escombros e ruínas que a gente encontra ao longo de toda a praia. A destruição é obra da natureza. Há cerca de 60 anos, Atafona vem sendo engolida pelo avanço do mar. É difícil acreditar, mas debaixo de toda essa água já existem mais de 500 casas. Para entender, é preciso voltar no tempo. Dona Sônia, de 76 anos, é testemunha das mudanças no cenário. E na minha época de criança, você tinha muita areia até chegar na água. Era assim, muita vegetação na areia. Tinha um caminhozinho, que você vinha naquele caminhozinho assim. A casa que ela construiu há 40 anos ficava a duas quadras da praia. Hoje, o mar já bate à porta. E a força da água destruiu parte do muro. Tinha dois quarteirões com casas. Eu não tinha vista do mar. Eu tinha um prédio na minha frente, de quatro andares, que era o único prédio aqui de Atafona, era uma referência aqui, que era o único. E aqui a casa, era ponto final de ônibus, aqui em frente, tinha jornaleiro, era aqui. O prédio era um hotel, que desabou. E Dona Sônia viu tudo acontecer sem sair de casa. Estava aqui, exatamente onde você está agora, na hora que ele caiu. Porque a gente foi acompanhando a deterioração dele. Eu encostei na parede aqui, as lágrimas desceram sem controle. Porque é uma história que vai, né? E eu acompanhei a obra, eu acompanhei o subido do prédio. E você vê, e amigo da família. Então tem todo um envolvimento emocional muito forte assim, né? E não foi só o prédio que ela viu ruir. Essa foto, tirada da varanda de Dona Sônia, mostra como era a Casa da Frente, que um ano depois já estava em ruínas. E hoje, desapareceu completamente. E isso deixa a gente muito triste, porque são amigos, são conhecidos, que você vê perdendo a casa. O avanço do mar acontece no mundo todo. Processo acelerado por causa do aquecimento global. Mas em Atafona, os números impressionam. Considerando todo o planeta, cientistas estimam que o mar avance um metro e meio nos próximos 80 anos. Só que aqui em Atafona, esse crescimento é estimado em 7 metros em apenas um ano. Ou seja, 370 vezes mais do que a média global. Imagina que daqui a um ano, o mar já vai estar aqui. Se aproximando cada vez mais das casas. E isso deve significar que em menos de 6 anos, um novo quarteirão vai ser engolido pelas águas. Para este especialista, que estuda a região há 30 anos, a geografia e as condições climáticas de Atafona são únicas. A gente está ali num ambiente onde você tem a influência marinha muito forte, o efeito das ondas ali, o vento nordeste, que sopra de nordeste para sudoeste. Ele é muito intenso e tem uma velocidade em média, uma velocidade que é bem grande. Então essa geografia proporciona essa dinâmica que é fora do comum, uma dinâmica excepcional. Atafona fica numa região que os especialistas chamam de delta, que é quando um rio deságua no mar, formando vários canais. Isso faz com que areia seja acumulada no entorno do rio. Ao longo de milhares de anos, a foz do rio Paraíba do Sul, o principal do sudeste do país, acumulou tanta areia que foi possível construir cidades em cima dela. No meu ponto de vista, é mais o caso de adaptação do que de você tentar combater uma ação do mar que é numa escala muito grande. A adaptação seria a desapropriação da faixa litorânea que está sob ameaça, a indenização dos seus moradores. É como dizem os mais antigos, uma hora a conta chega. Hoje, o que acontece em Atafona é justamente o desequilíbrio do rio com o mar. O rio Paraíba do Sul nasce em São Paulo e percorre quase 1.200 quilômetros até desaguar na praia de Atafona. As intervenções humanas ao longo do rio fazem ele perder a força no percurso. O ideal é que, na foz, a água do rio tenha força suficiente para conter o mar. Sem isso, o mar avança, ganhando mais e mais espaço. Junto com a água do mar, vem muita areia. Nos últimos meses, um banco de areia fechou a foz do Paraíba do Sul. Os que mais sofreram foram os pescadores da região. E a pesca é a principal atividade econômica do distrito. Aqui era tudo fundo, a gente botava a rede aqui, os barcos grandes navegavam nesse rio aqui. Agora está tudo raso e para a gente sair é maior dificuldade. Só sai com maré bem alta mesmo, maré baixa, nem pensar. Quanto você acha que está de profundidade hoje? Aqui agora é onde nós estamos, está uns 40 centímetros daqui mais ou menos. Muito raso. Raso demais. E esse rio chegou até quanto? Antes? É. É a barra de uns 8, 9 metros de profundidade aqui. Essa aqui era a Ilha da Convivência, que não é mais uma ilha. Por conta do avanço do mar, um gigantesco banco de areia se formou e a ilha se juntou com o continente. Todo mundo que morava aqui teve que deixar as casas. E hoje a gente só percebe umas poucas estruturas completamente abandonadas. Acha que as pessoas daqui entendem o que está acontecendo? Pesquisando sobre a realidade de Atafona, a gente percebe que tem um conjunto de interpretações e percepções diferentes para o problema. Eu converso muito com os pescadores e os pescadores, eles reúnem pela experiência de vida, pelo dia a dia que eles vivem mais próximo da natureza. Eles conseguem concentrar um conjunto de informações mais precisas para entender um pouco do que está acontecendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras famílias que moram no lugar e que não têm esse mesmo entendimento. Então, é muito comum a gente ver o discurso associado a uma questão da natureza. Já os pescadores, eles conseguem identificar, sim, que tudo isso é o efeito das ações humanas ao longo do Rio Paraíba do Sul. O distrito pode desaparecer? Eu acredito que se nada for feito, do ponto de vista mesmo, até do entendimento do problema que a gente está vivendo, ele pode desaparecer, sim. Algo que quem vive aqui prefere nem pensar. Eu estou com 68, não sei até onde vai isso. Só meus netos, meus filhos, que podem falar por mim. Seu Manuel também viu o cenário mudar muitas vezes. Ele opera a caixa d'água que abastece toda a região. Essa foto mostra como ela foi um dia. Hoje, ficaram os escombros e apenas um reservatório. Nós ficamos hoje só com uma cisterna grande ali, de um milhão de litros d'água, que na verdade era um milhão e trezentos e cinquenta mil. A de trezentos e cinquenta mil, com a erosão do mar, foi destruída. O Marco conhece bem o fundo desse mar. Ele era mergulhador do corpo de bombeiros. Nessa sua experiência como mergulhador, o que você já encontrou no fundo do mar de Otafona? É um mar onde tem muitos escombros, muita ferragem de construções que foram destruídas pelo mar. É uma área onde já teve muito afogamento pontal. É uma área perigosa, é uma área de risco, é uma área imprópria para banho. E realmente é uma área muito perigosa. Depois que se aposentou, trocou o mar pelo ar. Marco faz parte da equipe da Defesa Civil do município, que monitora a região sobrevoando a área. Dá para ver perfeitamente de cima. A visão de cima é privilegiada, né? Hoje nós vamos voar com ele. Essas fotos aéreas, tiradas desde 2003, mostram a mudança no cenário. Num lugar onde parece que tudo vai embora, o jeito é manter as lembranças vivas. A Júlia e o Fernando cuidam de um acervo de imagens que mostram a Otafona ao longo dos anos. Já fizeram até um museu ambulante numa bicicleta para os moradores reviverem a própria história. A gente acredita que o museu também pode estar na rua, pode estar no meio da vida das pessoas. Isso causa também outro tipo de emoção, que é diferente do que as pessoas que decidem ir para museus, especialmente para ver uma experiência restrita lá dentro. Mas o nosso objetivo com essas imagens é fazê-las o mais abertas e compartilhadas possíveis. As fotos também ajudam a acalmar o coração da dona Sônia. Ela costuma fazer muitos registros, como se pudesse eternizar um cenário que muda o tempo todo. Ela costuma fazer muitos registros, como se pudesse eternizar um cenário que muda o tempo todo. Ela costuma fazer muitos registros, como se pudesse eternizar um cenário que muda o tempo todo. Ela costuma fazer muitos registros, como se pudesse eternizar um cenário que muda o tempo todo. Ela costuma fazer muitos registros, como se pudesse eternizar um cenário que muda o tempo todo. Ela costuma fazer muitos registros, como se pudesse eternizar um cenário que muda o tempo todo. Tchau.